Fala aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje com uma gameplay depois de muito tempo no canal. Vamos lá, primeiramente. É, o motivo que eu tô fazendo essa gameplay quando eu quero começar uma série do Xenity Arrival é o fato que tava a lançar o remake desse jogo agora em outubro, que tá chegando daqui, acho que menos de dois meses, um mês e pouco. E... então antes de eu fazer uma série do remake do jogo, eu quero fazer o jogo original. Até porque o meu primeiro vídeo do canal foi de Slender há dois anos atrás que eu não comecei a fazer vídeo pro YouTube. E o segundo motivo de eu tá querendo fazer esse vídeo mesmo é o fato de o meu canal ter tomado flag por conta da merda do YouTube ter... Na hora que fui monetizar o meu canal eles deram uns probleminhas de flag diretoral, então... Pra não chocar nosso invidio enquanto tá carregando essa parte aqui, bem rápido, depois de uma semana... Eu comecei uma série de um... de um jogo no casozinho que eu queria fazer. Vou jogar no Xbox, pra quem tinha dúvidas. E vamos iniciar sem mais delongas. Até porque Slender voltou um pouco ficar no hype do YouTube. Então, vamos lá. Vamos ver se eu traduz essa parte pra vocês. 2 anos atrás do programa Ok... Vamos lá. Ok, vamos ver como é que joga. Aqui faz tempo que eu não jogo esse jogo. Tá muito claro as configurações do jogo. Meu deus. O gama tá no máximo, mas obrigado por quê. Ah, eu vou tirar esse mesmo pra não ficar tão escuro. Pra não ficar bom ver vocês assistirem. Só que o jogo, boa parte do tempo, ele é escuro. Só que isso mesmo que é claro. E assim, eu tô gravando no Xbox. Como eu vi anteriormente. E tô jogando no modo normal. Não vou jogar no modo difícil, pois ele vira um inferno no modo difícil. Já zerei no modo difícil pra testar e pelo amor deus. Vai ser no modo normal mesmo. E se a série for bem recebida, eu prometo fazer a série do remake do game. Que tá pra lançar daqui em outubro. E talvez o próximo jogo dizendo que tá pra ser lançado também daqui um tempo. E esse também já acabou, fiquei fraco. Ok. E pra quem não acompanha, principalmente o pessoal mais novo do canal. Tem tanto a série original do Zlender que tá no Youtube nos primeiros vídeos. Que é horrível, tá? Não recomendo assistir. Gravei no PC na época. Ficou uma bala de uma merda. E também tem a história oficial do jogo aqui. Aí, eu vou deixar o card aparecendo agora. Depois eu contei, eu fiz em vídeo, contei a história oficial do jogo que se passa aqui no The Arrival. Eu tô muito fraco, meu Deus, não tô conseguindo correr, credo. Não lembrava de que era assim. Esse aqui é o Zoom. Ali é casa. E assim, a história desse jogo, ela é meio que sem perna em cabeça, em poucas palavras. Porque é muito confusa. Então... Ninguém vai se explicar direito na real, porque eu fiz o vídeo da história, mas não lembro. Exatamente, ela faz um bom tempo, né? Que eu fiz, acho que é o ano passado. Ali é a porta aqui. Gostar bem diferente do remake, cara. Do lance, eu uso pra lançar. Temos algumas... Algumas... Coletáveis pra pegar. Não vou pegar nenhum. Vou pegar na real que eu vou ver. Isso seria uma skin. Isso é uma familiar. Isso aqui não. Uma conquista. Não sei o que eu falei skin. Isso seria uma conquista se vocês tivessem jogado pela mera vez. Achei a lanterna. Eu não vou parar pra ler esses... Esses coletáveis, cara. Eu já fiz tudo, mano. E... É mais pela gameplay que eu vou jogar o jogo mesmo. Achei a chave. Vamos pegar essa chave aqui pra poder ir no quarto. Acho que foi a Kate, né? Você não foi errado? Ou eu sou a Kate? Eu não lembro. Eu não lembro esse jogo. Como eu falei, o jogo é sem pé nem cabeça. Consegue ver ele? Eu... Talvez eu consigo. Porque a tela tremeu pra caramba agora, na real. Eita. Eu ia falar. O jogo deu um delay, porque era pra ter um grito. Agora eu não tinha visto o grito. Deleza. Vamos lá. Você vê que eu tô sentindo que o jogo tá com um pouco de delay, mas eu acho que é a placa de captura. Na verdade. Eu não acho que é o jogo, não. Ó. Sinto que tá com um pouco de delay. É. Tá com delay, sim. Mas como isso aqui é Slender, cara, eu não tô preocupado. É pega página, não é... da tiro. Não é Resident Evil ou Call of Duty. Talvez isso que esteja me incomodando no personagem não tá conseguindo correr. Tem esses geradores aqui. Não é necessário ligar, mas eu vou ligar eles. Gane-se. Peguei um aqui. Olha ele ali. Olha o homem ali. Opa. Feio do caramba, velho. Eu acho que é bem claro, na real. Mesmo com o gama meio alto, mas depois o jogo vai ficar muito escuro. Aqui, ó. Vou baixar um pouco mais e vai ficar muito escuro o jogo... Lá pras... 8 Pays que vão ter que pegar daqui a pouco. Para de me olhar! O cara não tirou de mim, meu Deus. Sumiu. Meu Deus. E se vocês gostarem, eu farei mais um instrumento com um webcut também no canal. Eu nem queria gravar esse vídeo com um webcam. Eu gravaria facilmente sem webcam. Olha ele de novo ali em cima. Mas é porque um dos motivos de dar muito flag nos meus vídeos e... Estava tendo sendo corretido pelo YouTube agora. É por conta do gravar vídeo sem webcam. Aí eles identificaram como se eu estivesse... Plagiando outros canais, sabe? Tipo, pegar trechos dos vídeos das pessoas e postar como fosse meu. Mas não, não é isso. Quem acompanha sabe que não é isso, cara. Bom. Enfim. Vou seguir para cá. Mas ainda assim, estou feliz pelo crescimento que o canal está tendo. O canal já está com quase 3 mil inscritos. Estamos com 2.680, se eu não estou errado. E vamos que vamos, né? E o canal chegou a 500 mil visualizações. É. Se chegar a 1 milhão de visualizações, eu vou estar feliz. É isso que eu quero. Verdade que importe. 1 milhão de visualizações que já vai ser o crescimento do canal. Tá gigante. Ok. Vai para aquela casa ali. Esse início do jogo é muito chato. É muito lerdo. Lento. Não tem muito o que falar a verdade nesse início. Mas eu tenho que fazer a série completa certinho. Então eu vou gravar esse início, né? Walkside Park. Eu acho que eu sabia o que era walk. Walk. Esqueci. Esqueci. Olha o que eu estou fazendo em inglês. Esse que é o pior. Veio como sou um excelente aluno. Find me, Lauren. Ah, então eu sou a Lauren. Se não estou errada. Eu estou atrás da Kate. E esse é o início. Olha. Está sendo o barulhinho da lanterna. Ainda. Ok. Vamos lá. Vamos prosseguir. Essa é a parte que ficou difícil agora. Agora... Agora está escuro. Nossa. Agora o jogo está muito escuro, velho. Meu Deus do céu. Espero que o filho da puta não me mate. Não me assuste. Preciso estar jogando com um colega meu em casa. Que o jogo platinando. Porque eu não tinha ele 100% por preguiça. Ele me ajudou a fazer 100%. E a gente... Tem um piripaque. Com o Susuki Zender. Apareceu do nada. Ele está vindo. E foi no modo normal. Nem foi no modo difícil. E o pau no cu está aqui. Que legal. Meu Deus do céu. Ele está... Meu Deus do céu. Tem coisa lá para cima. Eu tenho que pegar as páginas. O cara já está ali. Meu Deus do céu. Um pouco de paz. Achei já um lugar ali. Ali não parece ter nada, né? Ah não. Ali é grade do... Limite do mapa. Mano. Cadê esse merda? Tá. Cadê a porcaria do... A página, mano? Achei. Tá. Tem coisa para lá. Tem um carro. 3G Waits já. Meu Deus. A música mudando. Eu espero que o meu áudio esteja bom na minha voz com o áudio do jogo. Vão ficar fora de sincronia. Ou... Muito alto, muito baixo. Tem mais nada para lá. Além dele, obviamente. Agora é para cá mesmo. Não é perigão. É. Tem mais nada para cá. Tudo bem. Ou até chegar... Agora fica mais rápido. Ok. 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 Ai, ai, fica quietinho, você nem dá medo, eu vi o seu filme, é uma bela merda, não tem nada aqui, né, nada aqui mesmo, né, você nem dá medo, eu vi o seu filme, é uma bela de uma merda, onde as pessoas, as pessoas fazem, eles te invocam num ritual online, que idiota, aquele filme é horrível, mano, é uma ofensa à crepasta do jogo, velho, na moral, ou não, do personagem, porque o personagem surgiu na crepasta, não no jogo, né, uma ofensa enorme, aquele filme, velho, meu Deus do céu, isso daí não é uma pesadela sem o rosto, pensando quem em sã consciência produziu aquele filme e assistiu aquele filme depois de ter feito a palavra, tá bom, pode lançar, velho, é absurdo, não aparece aqui, por favor, cara, ai, meu pai, cara, eu não achei a página, eu não achei a página nenhuma deles, poxa, eu não, eu tô pra cego, não é possível, deixa eu seguir, o lado dessas gramadas, tá bom, Ah, ele tá ali, 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 ele vai comer meu cu. Ai, do céu. Será que eu deixei naquela casa, mano? Se eu deixei, ferrou. Nossa, eu deixei, cara. Vou ter que voltar lá? Se eu não tiver nada aqui na frente, eu vou ter que voltar lá e ver se eu acho. E torcer que ele não mate lá dentro. Eu deixei lá. Onde tá? Onde tá? Onde tá? Onde tá? Ai, meu pai. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Mano, ele tá bem ali, velho. Ele não vai te enfrentar na casa. Quer apostar quanto? Não vai nem deixar eu entrar no merda da casa. Passei por aqui já, né? Ah, passei. Pensa, droga. Ai, ai. Só que eu tô jogando de fone, parecendo ao meu lado. Será que ele deve estar, certeza. Beleza, vamos lá. Não morre, não morre, não morre, não morre. Não tá aqui essa droga. Não tá aqui essa bosta. Achei essa merda. Agora sai daqui, senão ele me mata aqui também, certeza. Porque ele vai aparecer de volta com o dossiê. Que ele vai aparecer de volta com o site. Quer ver? Ai, o tio da puta! Meu pai do céu, eu fiquei preso ali. Será que ele não mate aqui? Porque ele pode matar a gente também. Acabou Simples no final É isso A gente vai terminar o vídeo por aqui Se vocês tenham gostado e que seja bem excelente esse vídeo E continuamos a sério No próximo vídeo É isso, valeu, falou Fui